Muito boa tarde, bom dia, boa noite, sabe lá quando vamos ser apreciados no YouTube ou no canal da TV PUC, é mais um Nova Estela, Ex Libres, um programa bastante antigo aqui da TV PUC, um programa voltado principalmente para a área que é a história da ciência e tecnologia, mas que durante a quarentena também abriu espaço para livros, literatura, hoje especialmente o livro é sobre literatura, então eu queria dar boas-vindas a todos e todas aqui no nosso Nova Estela, Ex Libres, hoje vamos ter a satisfação de lançar um livro Perspectivas Críticas da Literatura Brasileira no Século XXI, Prosa e Outras Escrituras. A organização do livro é do Michel Mingotti, Ferreira de Azara e Rafael Climent Espino. Eu queria antes de dar início à nossa live, agradecer à TV PUC, nossa parceira fiel aqui do Nova Estela, ao Cristiano que está aqui na mágica das telas, das câmeras, e à Estela lá com a sua equipe na retaguarda, que nos ajuda a agendar e programar todos os nossos Nova Estela. A Eduque, hoje o lançamento do livro é da Eduque, que eu tenho um carinho enorme, pela Sônia Montoni, o Waldir Alves, o Ronaldo de Cicino, o Gabriel Moraes, o atual diretor, o Tiago Pacheco Ferreira. Eu tive a satisfação de atuar junto com essa equipe durante vários anos, e nesse momento que eu estava ali cuidando, apareceu a proposta do querido Rafael, que daqui a pouquinho eu vou apresentar, ele trouxe então a proposta de um livro, olha que incrível, gente, organizado em parte lá nos Estados Unidos, mas sobre a literatura brasileira. E com isso ele conseguiu não apenas a publicação, mas até um apoio da sua universidade. Então a obra foi financiada pela Faculdade de Artes e Ciências e pelo Departamento de Línguas e Cultura Modernas da Baylor University. Então, Rafael, super agradecido. O livro, gente, já vou começando a mostrar para vocês, ele está absolutamente lindo, uma obra-prima da equipe da Eduque, tem um papel, aquele tom amarelado, maravilhoso. Então a gente vai ter o lançamento dessa obra. Eu convido todos aí, depois das falas dos nossos convidados, a gente vai sortear um e-book para a pessoa receber. Enfim, eu estou muito feliz com esse lançamento e quero já trazer aqui para o palco o querido Rafael Climenti. Cadê o Rafael? Oi, Rafael. Oi, Rafael. O Rafael está falando com a gente desde Texas, lá nos Estados Unidos. Ele é espanhol, fala um português com certo sotaque. Ele é professor de espanhol e português na Baylor University. É autor de várias obras, inclusive, dele manuscrito a livro. Fiquei muito interessado por esse seu livro. Materialidade de texto e crítica genética em La Novela Ibero-Americana. E também organizou o livro Food, Texts and Cultures in Latin America and Spain. Além disso, o Rafa é tradutor de autores brasileiros no exterior. Tem livros no México, que ele vai falar um pouquinho. Então, Rafa, a bola está contigo. Eu combinei com vocês, a gente vai ter quatro participações, dez, quinze minutos cada uma, para depois a gente partir para o bate-papo. Super bem-vindo, Rafa. Muito obrigado, José. Boa tarde a todos e todas. É um grande prazer para mim poder estar aqui hoje na TV PUC, no lançamento do livro Perspectivas Críticas, da literatura brasileira do século XXI. Eu gostaria de começar agradecendo o convite ao professor José Goldfarb para o lançamento deste livro e para benizar ao time da Eduque, a editora da PUC em São Paulo, pelo trabalho em detalhe na edição dos textos e a profissionalidade no trabalho. Quero agradecer muito especialmente a Sônia Montoni, produtora editorial na Eduque, pelo ótimo trabalho e a paciência no intercâmbio das muitíssimas mensagens nestes anos. É também um grande prazer para mim fazer parte desta mesa redonda para o lançamento do livro com colegas e bons amigos, como o Michel Mingotti Ferreira de Azara, organizador também deste volume, a colega, grande amiga e pesquisadora, Sabrina Stelmayer, e o escritor e professor Oscar Nakasato, em cuja obra eu estou especialmente interessado. De fato, minha colaboração no volume é uma análise dos romances Nihonjin e dois, do Oscar Nakasato. Quero adicionar também que eu tive o grande prazer e a honra de traduzir para o espanhol Nihonjin, que foi publicado no ano passado no México. Quando o Michel e eu pensamos fazer este volume, a ideia foi ir para além de um compêndio de textos críticos e tentar incorporar pesquisadores de dentro e de fora do Brasil, com interesse na literatura brasileira do século XXI. Achamos que a bagagem acadêmica diversa dos colaboradores poderia trazer inovadoras perspectivas críticas sobre a derradeira literatura brasileira. É por isso que quase a metade dos colaboradores do livro fazemos pesquisa e trabalhamos nos Estados Unidos com a literatura brasileira. O livro começa com o prefácio da Helena Bonito Couto Pereira, uma importantíssima pesquisadora da literatura brasileira do século XXI, com livros que eu acho fundamentais sobre a literatura brasileira deste século. Eu quero agradecer também à professora Helena Bonito Couto Pereira pela gentileza de topar, ler todos os textos e escrever o prefácio do livro. Organizar o livro com o Michel Mingotti foi uma tarefa muito proveitosa, pois estivemos forçados a um contínuo intercâmbio de ideias sobre o livro, tanto a estrutura, os colaboradores, o que a gente estava procurando com esse volume. Também a decisão de escrever a introdução entre os dois foi para mim um processo de aprendizagem muito rico. O intuito da introdução era oferecer ao leitor uma visão abrangente do acontecer da literatura brasileira no século XXI, mas ligando essa produção com a literatura brasileira do século XX. Outro ponto de interesse para nós na introdução era tentar oferecer ou propor características, algumas características da incomensurável produção literária no Brasil durante as duas primeiras décadas do 10 de setembro. Com a ideia clara de abrir as possibilidades de pesquisa para qualquer estudante ou pesquisador interessado na literatura brasileira. Por exemplo, nós observamos, entre muitas outras características, uma clara incorporação de mulheres escritoras, de fato, mais da metade do volume se ocupa da análise de escritoras mulheres brasileiras. Também há uma presença mais intensa da literatura afro-brasileira, assim como de minorias étnicas, como o caso da literatura nipo-brasileira. E aqui está o Oscar Nakasato, vai falar depois. Quem sabe se a gente tem a possibilidade de falar sobre essa incorporação de minorias étnicas dentro da literatura brasileira do século XXI. Mas não só a literatura nipo-brasileira, também há textos escritos por escritores judeus brasileiros, como o caso do Jack Fuchs, mas também escritores sírio-libaneses, como o caso do Milton Raton. A gente já tinha o caso, claro, importantíssimo, do Radwan Nassar, a Sabrina Salmaier, que também vai falar depois, conhece muito bem o caso do Radwan Nassar. Além disso, constatamos na nossa pesquisa para escrever essa introdução, uma maior diversidade de vozes na chamada literatura marginal ou literatura periférica, a literatura da periferia. Também, Vozes do Movimento LGBTQ, nosso volume incorpora um texto da Esther Teixeira, ela é professora aqui em Texas, nos Estados Unidos, um texto muito interessante, escrito por prostitutas, uma literatura brasileira, escrita por prostitutas, e o título desse texto é A Narrativa de Prostitutas por um Vies Literário, contraste entre as obras de Bruna Surfistinha e Gabriela Leite. Além disso, também no Brasil de hoje, há algumas comunidades que estão vendo como seus direitos estão sendo limitados. Apesar da regressão de liberdades nos últimos anos, há propostas literárias no nosso volume, análises de propostas literárias no nosso volume, como o Pasquim Mori Bolsonaro, que conta com a participação de 28 artistas, escritores brasileiros, que escrevem o óbito do presidente. É sobre esse texto que o Rodrigo Lopes Barros, da Boston University, faz uma análise titulada Literatura sobre e sobre Bolsonaro. Acontece também, e eu acho que é uma característica importante da nova literatura brasileira, da última literatura brasileira, que é a literatura brasileira do novo milênio, o Brasil não é sempre o espaço geográfico onde acontece a ação. Assim, o volume incorpora as análises de Katia da Costa Becerra, da Universidade de Arizona, com o título Adriana Lisboa, revisitando a cidade a partir de um espaço de enunciação fronterizo. E também o texto da Michelle Medeiros, da Marquete University, ela faz uma análise de Rio Paris Rio de Luciana Hidalgo, com o título Espaço, Exílio e Identidade em Rio Paris Rio de Luciana Hidalgo. Nesses análises, constatamos que os sujeitos migrantes brasileiros sofrem uma errança contínua e uma crise de identidade. Quero terminar minha intervenção aqui, depois a gente vai ter mais tempo para falar, lendo um trecho do final da introdução, onde tentamos abrir essas potenciais vias de pesquisa e a gente fala de três pontos que achamos importantes, a academização dos escritores brasileiros, por uma parte, o cosmopolitismo da literatura da ficção brasileira no século XXI e também a brasilidade da literatura brasileira em algumas traduções que são analisadas no livro. Então, eu vou ler um trecho para terminar. e fala abro aspas aqui, é importante salientar desculpa, é importante salientar a alta formação acadêmica da maioria dos escritores e artistas analisados nesse volume. Quase todos têm estudos universitários, seja bacharelado, seja mestrado ou doutorado. E aí, quem sabe o Oscar, que é também doutor, a gente poderia falar um pouco mais disso depois. Sendo as áreas de estudo principais as humanidades e frequentemente na área da literatura. Ou seja, pode-se afirmar que há uma clara profissionalização ou academização de grande parte dos escritores brasileiros. Que repercussões têm esse fato nas obras? Têm influenciado essa academização a modelar alguns traços da literatura brasileira atual? Seria de interesse, por exemplo, explorar em futuras análises os campos intertextuais que esses escritores estabelecem entre seus projetos literários e seus textos acadêmicos e examinar se esses estudos têm influenciado nas suas poéticas ou em suas obras, como é mostrado no capítulo sobre Oscar Nakasato. E a gente pode falar depois sobre isso. Um incremento da intertextualidade entre a obra acadêmica e literária poderia ser indicativo de uma literatura mais erudita, que se deveria pensar em relação à formação acadêmica dos escritores. Deve-se considerar esta uma característica positiva? A metaficção ou a reflexão sobre a própria escrita dentro de alguns romances, assim como a abundância de personagens estudantes ou pesquisadores aparecem nestes textos com frequência. Além disso, cabe explorar desde essa perspectiva se o cosmopolitismo que se observa em muitas das obras se deve em grande medida a essa academização dos escritores. Esse cosmopolitismo seria a causa de que haja no novo milênio um número importante de romances de escritores brasileiros cujos enredos acontecem fora das fronteiras pátrias, como por exemplo Budapeste de Chico Buarque, Mongólia e o verdadeiro filho da mãe que acontecem em São Petersburgo de Bernardo Carvalho ou os romances de Adriana Lisboa Rakushiska em Kyoto e Hanoi em Chicago. Esses escritores reconhecem a dificuldade de fugir da cor local principalmente para ser publicados em outras línguas. Adriana Lisboa ao ser perguntada sobre que tipo de editoras estrangeiras se interessam por sua obra responde o seguinte eu abro aspas com as palavras da Adriana Lisboa acho que o tema do livro o assunto que é tratado ele pesa demais em geral salvo muito honrosas exceções de editores pequenos que estão mais preocupados com a literatura como a qualidade literária do texto os editores estão pensando em vender então querem um livro de autor brasileiro que de preferência fale sobre o Brasil ou que eles consigam encontrar ali dentro alguma informação sobre o Brasil algo que caracterize o livro como um livro brasileiro e fecho aspas a reflexão de Adriana Lisboa coloca um tema de interesse essa perspectiva que oferece a autora fala de certo exotismo da literatura brasileira feita ao gosto do estrangeiro para vender no exterior a desnacionalização da literatura a perda da cor local implicaria uma diminuição do interesse da literatura brasileira para além das fronteiras das pátrias bom eu acho que meu tempo já passou eu vou deixar aqui vou devolver a palavra para o José e a gente pode continuar depois a conversa muito obrigado José pelo convite ao lançamento do livro muito obrigado eu agradeço Rafael a introdução tua junto com o Michel que vou chamar agora é muito muito boa essa perspectiva histórica que você lança na introdução a gente vai ver o século XXI como você diz lá com o Michel a partir de uma história da literatura no século XX uma história muito rica com muitos momentos eu recomendo muito a introdução do livro já é um espetáculo então agora eu vou convidar o Michel Mingotti Ferreira de Asa ele recém obteve seu pós-doc em literatura comparada pela USP ele é doutor em literatura comparada e teoria da literatura pela Universidade Federal de Minas Gerais com o período Sandwich em Paris na Sorbonne Université super bem-vindo Michel ao Novos Telex Libres você como organizador também pode contar um pouco para nós o que tem nesse maravilhoso livro que a Eduque de toda a PUC está usando aqui no Brasil e no mundo bem-vindo obrigado você está me ouvindo bem? muito bem fica firme aí ótimo eu tinha tido um probleminha mas agora está funcionando bem então primeiramente gostaria de agradecê-lo José Luiz o Tiago Pacheco Ferreira a direção da Eduque editora da PUC São Paulo gostaria de agradecer a produção editorial da Sônia Montoni e toda a equipe da Eduque pelo belo trabalho realizado agradecemos imensamente pela acolhida do nosso projeto foi um grande prazer trabalhar nesse projeto com vocês e gostaria também de agradecer antes de mais nada a todos os colaboradores que aceitaram a nossa proposta enviaram os seus ensaios e realmente o resultado final o livro ficou muito bonito nós estamos bastante satisfeitos foi um trabalho intenso de diálogo de conversações eu gostaria também de agradecer ao meu colega Rafael Clement Espino um amigo de longa data e assim o Rafael é um é um exímio conhecedor da cultura brasileira da literatura brasileira ele sempre está propondo novos projetos então é sempre um prazer trabalhar com ele então assim fiquei realmente muito satisfeito então antes mais nada esse grande agradecimento a todos e também gostaria de saudar da boa tarde a todos aqueles que estão nos acompanhando aqui via youtube eu gostaria o Rafael já fez uma pequena introdução né falando um pouco da organização do livro é da o que nós procuramos trazer com essa noção de perspectivas críticas da literatura brasileira no século 21 né abordando a prosa e outras escrituras foi um corte né que achamos necessário para trabalhar para pensarmos a literatura hoje justamente esse corte de aqueles livros lançados no século 21 então dentro dessa perspectiva e como o Rafael já fez uma pequena introdução eu gostaria de ler alguns trechos né para apresentar aqui aos espectadores pequenos trechos dos nossos colaboradores e também para fazer uma pequena apresentação do nosso livro e depois posteriormente eu vou entrar um pouco mais também a gente pode falar mais um pouco a respeito da elaboração assim alguns pontos que salientamos na introdução né que propusemos uma introdução bem longa no sentido de ser um material também didático né transitando um pouco por vários compêndios né vários livros que já se debruçaram sobre essa literatura não só contemporânea né mas a literatura brasileira de maneira geral então eu gostaria de primeiramente ler um trechinho aqui da do prefácio da Helena Bonito Couto Pereira né que generosamente escreveu esse prefácio nosso livro logo no início ela comenta que a diversidade temática e estética alcançou um lugar privilegiado no arco de abrangência da produção literária contemporânea como demonstram os 12 textos críticos reunidos nessa coletânea e então assim dessa questão que é crucial ao meu ver para abordarmos essa produção contemporânea né essa diversidade temática e estética e como o Rafa bem pontuou essas questões étnicas né relacionadas também às questões minoritárias é um é um é um é um ponto importante para refletirmos acerca dessa literatura mais recente né então aqui um trechinho ainda do prefácio a Helena Bonito comenta que a diversidade que permeia o conjunto de estudos críticos de perspectivas críticas da literatura brasileira no século 21 caminha em paralelo ao que Beatriz Rezende né no livro contemporâneo as expressões da literatura brasileira no século 21 aponta como multiplicidade uma e outra impondo-se como marcas distintivas da literatura contemporânea quebra de fronteiras entre campos do conhecimento mescla de gêneros e estilos hibridização com outras formas artísticas e midiáticas e discussões sobre as temáticas candentes da atualidade são aspectos de destaque nessa obra trazendo novas contribuições à fortuna crítica desse elenco de autoras e autores que cada qual com estilo e projeto literário próprio ficcionalizam recriam e reencenam a nossa contemporaneidade então eu gostaria de então passar aqui alguns pequenos trechos né dos nossos colaboradores e salientando também que o livro perpassa uma gama de autores contemporâneos como Nuno Ramos Maíra Parula Adriana Lisboa Luciana Hidalgo o João Gilberto Nol Bruna Sufichinha Raquel Pacheco Fausto Fawcett os autores da coleção do Pásco em Morre Bolsonaro organizado por Ronaldo Bressani Oscar Nakasato Edmilson Jameida Pereira Johnny Carlos Elvira Vina César Gilseve e Grace Passor então essa né os colaboradores eles transitaram entre esses autores pensando justamente o corte né do qual seria uma marca talvez distintiva dessa produção mais recente e aqui também eu gostaria de salientar um pequeno trechinho da nossa introdução que também perpassa por várias questões mas a que eu gostaria de salientar é que essa produção literária no novo milênio escapa qualquer taxonomia crítica nas duas últimas décadas a explosão de escritores obras literárias e editoras independentes diversificou exponencialmente a oferta sendo que esses fatos não tem comparação com períodos anteriores então dentro aqui do que abordamos na nossa introdução eu ainda gostaria de fazer uma menção a questão da literatura e resistência que é uma questão crucial para pensarmos no momento presente que passamos não só no âmbito da literatura mas no âmbito da academia e também no âmbito cultural essa questão da resistência que a resistência é uma palavra já tão gasta mas ao mesmo tempo tão necessária e eu gostaria de só salientar aqui que quando nós trouxemos o pensamento da Sueli Romic para justamente essa dimensão micropolítica que envolve a literatura hoje a importância dela e a Sueli comenta que a micropolítica nesse sentido é o terreno onde se dá a reapropriação da potência vital de criação e o desenvolvimento do saber do corpo o saber da nossa condição de vivente ainda de acordo com a pensadora se o capital se apropria da potência de criação e transformação em seu nascedor ou sua essência germinativa bem como da cooperação do qual da qual tal potência depende para que se efetue em sua singularidade a resistência micropolítica também age nessa esfera onde novas maneiras de ver e de sentir são produzidas aquilo que Deleuze e Guattari nomearam de afetos e perceptos então continuando aqui o pensamento da Sueli Romic eu acho que lançar um livro como esse a respeito da literatura mais recente nesse momento tão complexo que estamos passando político cultural e quase pós-pandêmico ainda pandêmico mas enfim eu acho que essa força micropolítica desse imaginário micropolítico que perpassa grande parte dessa produção também mais recente ele tem uma importância crucial então no momento que ela fala que a grande questão passa é justamente em momentos como que aí nas palavras da Sueli é justamente em momentos como que vivemos no Brasil atual que na vida em sua potência criadora aí agora cito períodos de convulsão são sempre os mais difíceis de viver mas é neles também que a vida grita mais alto e desperta aqueles que ainda não sucumbiram integralmente à condição de zumbis uma condição que estamos todos destinados pela cafetinagem da pulsão vital então nesse sentido eu acho que essa importância de pensarmos essa dimensão política que relaciona literatura e resistência que está aqui em jogo em alguns artigos também ao meu ver então só passando rapidamente para fazer uma breve apresentação do que os nossos colaboradores trouxeram no caso por exemplo do Anderson da Mata em um ensaio a respeito da obra de João Gilberto Nol eu gostaria de ler o seguinte trecho seguindo essa pista no tempo propõe a hipótese de que a obra de Nol poderia ser lida pelos modos segundo os quais nela se constrói e espera trata-se afinal de um dos recursos centrais da narrativa a trama se compõe dos nós que preparam a expectativa pelo que há de vir tradicionalmente depois do Nol atado temos o desenlace em Nol a narrativa se interrompe antes então assim só para mostrar alguns pequenos trechos dessa diversidade também dessas perspectivas que os nossos colaboradores trouxeram a respeito dessa produção mais recente eu acho interessante salientar aqui também o trabalho por exemplo do Thiago Seferra e do Rafael Lovizi quando eles fazem um diálogo mais intenso com a filosofia também contemporânea o Thiago por exemplo abordando a obra de Fausto Fawcett e o Rafael Lovizi trabalhando a obra de Nuno Ramos aqui eu gostaria de também comentar a respeito do texto do Marcos Fábio de Faria o Tecnologias Poéticas Afro-Brasileiras na Dramaturgia de Dione Carlos então esse pequeno trecho que ele fala o seguinte caminhamos para o final da segunda década do milênio 2000 e ainda temos dificuldades para acessar documentos relativos a diáspora africana para as Américas bem como a construção social dos afro-americanos sobretudo no que tange a história afro-brasileira vários são os motivos que coadunam com essa falha e todos eles atravessam a história motivados por uma noção de menos humanidade portanto de menor relevância das narrativas da população negra então assim justamente só para mostrar um pouco aqui essa diversidade dessas perspectivas críticas que o livro traz salientando ainda claro que além desses autores o texto do Hugo Lima a respeito da Maria Parula a Sabrina Céu de Maia que vai falar daqui a pouco um texto sobre o Vira Vina o César Jussef e a Grace Passor então assim justamente para agradecer todos esses colaboradores todas que trouxeram essas diversas perspectivas e justamente eu gostaria de então encerrar a minha fala aqui com essa pequena apresentação mas abrindo depois um espaço para continuarmos dialogando a respeito dessa produção mais recente da literatura brasileira então muito obrigado e sejam bem-vindos aqui ao nosso evento perfeito Michel tua internet estava perfeita eu queria dizer que a Helena Bonito Couto Pereira o nosso prefácio você já mencionou ela agradece o destaque e aproveita para cumprimentar os organizadores e toda a equipe envolvida o livro está maravilhoso um beijo Helena o seu prefácio como o Michel já destacou coloca para a gente cara a cara o tema da diversidade que começa a se tornar um um eixo da literatura brasileira e internacional mudanças de pontos de vista bom eu agradeço o Michel ele volta daqui a pouco e vou convidar agora a Sabrina Sedilmeier nome difícil Sabrina o meu também não é muito fácil ela é professora da Universidade Federal de Minas Gerais da UFMG ela foi visiting professor na Universidade de Milano na Itália e é responsável pelo núcleo de pesquisa sal sobre alimentos e literaturas muito interessante lá na UFMG a UFMG é sempre parceira aqui da PUC dos nossos agravações o Jacques Pucs que já foi mencionado já fez várias lives com a gente e super bem-vinda Sabrina você é a primeira colaboradora não organizadora do livro que vai também comentar um pouco essa obra que a Educ está lançando sobre literatura brasileira no século 21 bem-vinda obrigada eu que agradeço o convite por estar aqui mesmo longe do Rafael do Michel esses organizadores que levaram com muita seriedade e dedicação a feitura desse livro que me deu muita alegria eu acho que eu falo aqui não só como autora de um capítulo mas eu queria marcar o meu lugar de leitora eu queria dizer para a Educ que achei a segunda vez que eu participo como autora e a Educ tem também esse capricho editorial o livro está muito instigante tem o amor tátil que o Caetano diz em relação é esse contato quando a gente abre e a escolha do papel então assim eu quero agradecer muito a Educ e falar que eu estou muito feliz de estar aqui no Ex Limpis então como leitora eu me perguntei eu recebi o livro não mais né que 15 dias atrás e eu me perguntei até que ponto essa marcação temporal né que é o século 21 funciona como uma espécie de uma ilusão e me perguntei vários momentos enquanto eu lia se isso que a gente está vivendo agora né eu não tenho me atrevo a dizer que nós estamos num período pós pandemia mas eu acho que a gente está vivendo aí um momento em que há uma guerra né e eu fico pensando se o século 21 ele não poderá no futuro começar o século 21 justamente pós esse período traumático né e que nós acabamos de vivenciar e que ainda estamos tateando então como leitora foram várias as questões que eu fiz e eu acho que a potência do livro reside justamente em mostrar essa mistura de horizontes né eu tomo emprestado a epígrafe do texto do Michel em que ele traz essa do Glissant um fragmento maravilhoso em que a mistura de horizontes ela está colada com o gesto de resistência então eu em vários momentos na leitura né desses capítulos eu eu indaguei né o que seria uma perspectiva que seriam esses olhares diante diante de um século tão surpreendente como tem sido esse que é o 21 eu não conseguiria então fazer uma espécie de uma em termos historiográficos essas seguranças que uma historiografia lá né muito colada ao historicismo do século 19 lançava mão né de inícios meios e fins e eu eu achei muito interessante porque parcela é da minha biblioteca é do final do século 20 e aí eu lembro de um famoso texto do Jameson que muitos de vocês leram eu presumo em que o Jameson ele estava colocando né o que o que para ele era uma literatura pós-moderna e ele ele lançava como primeiro traço a deambulação a errância tinha a ver com os deslocamentos geográficos e uma espécie de quebra e divisão do sujeito esse famoso texto do Jameson assim ele me veio porque eu abri o livro né e o primeiro texto que eu li falava exatamente né a em relação ao texto a literatura da Adriana Lisboa ele falava dessa questão da deambulação e da errância da perambulação e de como alguma textualidade que tem uma está tendo uma recorrência no Brasil coloca uma espécie de literatura sem residência fixa né então essa isso a medida que eu fui lendo foi um traço que me fez também me perguntar se o João Gilberto Nol né que foi amplamente lançado nos anos 80 do século 20 se ele já não trouxe né esse esse fôlego se a literatura do Nol e também do Fawcett que também foi muito lido na década de 80 e 90 aqui no Brasil então estão aqui em capítulos diferentes como se fossem os retratos do século 21 se ele já essa questão de uma espécie de continuidade ou agudização de alguns traços se o século 20 ele não está como né como Walter Benjamin nos faz provocativamente pensar né que nós salvamos o passado e se não existem escritores que estão produzindo agora né questões que ainda nos dizem respeito que reverberam e que não cansam de dizer então não se calam né então nesse sentido eu gostei eu achei que foi uma força né e eu como leitora eu fiquei muito instigada nessa questão de uma espécie de precarização é o capítulo né que eu o texto que eu escrevi é um ensaio que faz parte da minha pesquisa uma pesquisa que eu desenvolvo há mais de seis anos que tem a ver com a gambiarra né que tem a ver com a precarização e tem e esse isso que eu chamo né de um de um é como se é o isso que poderia ser visto como negativo tem uma força imensa de criação e eu trabalho no com um conto é um conto do Kafka que é um conto que interessa a grande maioria dos filósofos né contemporâneos que é o Adradec é um conto minúsculo né e o Kafka traz uma figura que a gente não reconhece imediatamente se é um se é uma coisa se é um sujeito mas definitivamente não é um sujeito burguês não é um pai de família mas o Adradec ele 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 sobrevive ele é ele é um troço é um é um treco é uma coisa é uma quinquilharia e eu puxo né essa dimensão aí de uma espécie de precariedade na prosa de três autores a primeira é uma leitora do Kafka é uma autora que eu eu sou absurdamente fascinada né que é Elvira Vinha que ela nos deixou há pouco tempo mas tem uma literatura imensa uma produção vigorosa e curiosamente ela sempre ficou é meio é não não acho que seja a sombra mas ela ela nunca chegou é em termos críticos né até uma estatura de uma Clarice Lispector por exemplo uma Lígia uma Raquel de Queiroz alguns nomes de de escrituras mulheres só pra gente é ter como referência mas tem uma uma prosa muito 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 singular né e eu acho que o traço de escrita dela é é é muito potente eu trabalho com a Grace passou então é por isso que eu acho que eu tô no na divisão né que o livro traz é e outras escrituras porque a Grace ela é conhecida pelo teatro e ela escreveu né foi publicada por uma pequena editora é que o o Assis né que foi meu aluno e é um querido pesquisador ele edita só obras de teatro ele publicou a Vaga Carne que quem não assistiu né que não teve oportunidade de ver o espetáculo pode ler o livro ou então assistir o filme né que tem a direção também do Ricardo e da Grace e o trabalho com poeta é mineiro belo-horizontino da periferia que é o Gil Vecir então o que que eu queria com esses três exemplos eu acho que eu fiquei muito contente como leitora porque eu vi se juntar outros outras vozes que também não são essas vozes tradicionalmente que nós encontramos nesses livros né nesses livros que servem como uma espécie de guias né de leitura muito padronizadas existem vozes aqui que eu acredito né quer dizer tem essa dificuldade que é falada no texto né por exemplo de onde se adequar onde se colocar o Nuno Ramos o Nuno Ramos também é uma espécie de Odradec né ele não tem residência fixa né e a voz maravilhosa do Edmilson que a meu ver é um dos maiores poetas né desse novo tempo no texto do Michel e eu encontrei também né eu acho que uma força de bem expressiva em relação a editoras pouco tradicionais editoras né que a gente pode a gente vê uma espécie de trabalho manual né editoras que estão aí que trabalham com o livro artesanalmente né uma espécie de produção Michel usou o termo micropolítica e eu acho que essa produção a margem diz muito né que tem a ver com a linhagem que talvez é bonito ela falou um pouquinho da geração de mimiógrafo mas que tem a ver com isso de não passar por um processo absolutamente tradicional em termos de editoração então e a questão da identidade né então como leitora ficou claro assim que esse tempo que nós tem essa emergência e uma afirmação muito grande de vozes outras que não não são essas vozes né em dois momentos o estudo da Regina lá da querida Regina né lá da UNB em que ela fala né da predominância dos escritores brancos classe média a gente percebe que alguma coisa mudou né então esse fôlego que essa edição empreendida pelo Rafael e pelo Michel traz é que houve efetivamente uma mudança né uma mudança nesse nesse quadro a gente não encontra então aquela algo muito muito cerebral como a gente reconhece no Bernardo Carvalho existe esse isso que eu venho trabalhando no texto do Raduan né desde 1992 né e o Rafa colocou aqui o Milton e a gente vai ter alegria de escutar o Oscar agora que é um prazer estar aqui ao lado dele nessa literatura que eu que eu tanto admiro e que também eu acho que que a gente consegue ao cabo da leitura ver que houve também uma alteração em relação a essa geografia o Brasil esse país de dimensões tão imensas tão grandes e sempre 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 essa literatura paulista né ou carioca e no máximo né uma coisa bem exótica do neoregionalismo que mostra um nordeste aí exuberante isso eu não encontrei nesse livro e e me encheu de alegria e eu tô feliz de fazer parte então dessa dessa visada né desse olhar né que mostra muito essa resistência esses novos horizontes então eu tomo esse livro né como isso uma uma essa variedade essa diversidade como uma possibilidade de de horizontes que foram abertos né e de um fôlego novo né que e que e o incômodo né que eu que eu tive em relação ao tempo né eu vivo no século 21 é o que me faz ter essa segurança de que que esse marco temporal né que essas perspectivas críticas vão me alinhavar a esse presente eu termino o livro eu confesso a vocês não tendo certeza de que tempo é esse que eu vivo eu acho que a gente tá tem aí temporalidades que tão são diversas é camadas e camadas né é esse momento absolutamente é de ultra direita né convivendo com uma força né de um discurso que 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 é sempre a democratização um discurso que não consegue conviver com essas discrepâncias econômicas sociais tão grandes né com essa uberização é dos corpos e das vidas então eu acho que existem camadas temporais que 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 me fazem sentir bastante insegura e eu lembro né de uns trabalhos que eu fiz quando eu eu pesquisei durante quase 20 anos as antologias né e como as antologias eram livros principalmente essas antologias de mudanças de milênio né que elas queriam muito vender como um souvenir é um de um jeito metonímico sinedóquico um século né esse livro não vende não quer não promete um século não só porque nós estamos aí em 1922 e comemorando esse mito que foi a semana né de arte moderna e a importância desse mito nas nossas vidas mas ele não tem esse ilusionismo então esse contra-ilusionismo eu acho que ele vem né pela voz do Gil Vecir pela voz de Elvira Vinha pela voz da Grace passou pela voz né de todos LGB né pela voz do Edmilson pela voz etc 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 eu acho que eu falei muito e eu quero agradecer Rafa você me colocar nesses projetos de tão envergadura tão eu gosto muito de trabalhar com você também viu fica aí então de um jeito público notório como é bom essa parceria obrigada obrigado Sabrina você já esteve conosco em outra live e novamente trouxe cabeça pensante muitas reflexões incríveis sobre até o tempo e a temporalidade adorei aqui acho que a plateia também está dizendo aí alto nível da nossa live bom gente nós já tivemos dois organizadores tivemos uma autora e agora a gente vai fechar os nossos convivimentos convidados com o Oscar Nakasato autor do Mihodin neto de japoneses professor universitário escritor mestre em teoria literária e literatura comparada e doutor em literatura brasileira foi colaborador do caderno ilustrado da Folha de São Paulo conquistou vários prêmios literários entre eles o prêmio Bem Virá e o prêmio Jabuti então Oscar eu vou completar a apresentação com uma historinha pra você né porque dessa turma de hoje você é o único que eu conheci presencialmente antes da pandemia bem antes né e eu quero até registrar aqui nessa live né que o nosso conhecimento foi muito interessante né eu era eu era coordenador do júri do Bem Virá que escolhia livros pra serem editados pela editora Bem Virá tá o júri era um selo da Saraiva antes das crises econômicas e tudo mais e quando eu fui pra fazer a reunião Oscar com a turma lá do júri né foi uma coisa muito engraçada eu saí aqui de casa né aqui nesse mesmo lugar que eu tô agora e falei pra minha esposa assim este livro né que era o teu livro original ainda né ele já ganhou tá e experiência minha de muitos anos aí de curador do Jabuti de outros prêmios foi o que aconteceu teu livro foi o vencedor e ele foi publicado tá alguém aqui já no no chat aí o Jailson querido amigo meu ele já até mandou a capa do livro pra me matar a saudade daquele daquela capa inicial do teu livro da Bem Virá né mostrou até que tem aquele textinho meu na quarta capa junto com os outros jurados né explicando porque que a gente escolheu o teu livro muito na frente de todos os outros realmente literariamente e o tema que se abordava né da imigração da vida eu até brinco né eu sou de origem judaica mas ali tem histórias que pareciam ser dos meus avós né as histórias dos teus avós eram muito parecidas dos meus avós mas o que eu quero te contar acho que isso eu não te contei é que um ano depois a Bem Virá escreve escreve o livro do Oscar para concorrer ao Jabuti e ele ganha o Jabuti e eu era o curador do Jabuti então teve uma jornalista eu não vou dar nomes aqui para não me comprometer que me ligou né muito investigativa como sempre que é o papel dela falou Goldfarb não é curioso que você estava lá no Bem Virá o ano passado tá no selo de uma empresa privada e agora você está no Jabuti que é um prêmio da categoria e da CBL e o mesmo livro ganha dois anos seguintes do né do Oscar aqui daí eu respondi para ela uma coisa só eu falei ah você está desconfiada que houve influência tal que teve né no Brasil todo mundo desconfia de tudo eu virei para ela e falei assim faça para a gente resolver leia o livro e ela entendeu perfeitamente a minha resposta e não houve polêmica não houve matéria caiu a matéria naquele momento porque ela percebeu que minha resposta foi explícita não houve jabaculé não houve né nenhuma interferência né simplesmente o teu livro foi escolhido pelos dois jurados dos dois prêmios como o melhor livro naqueles anos que ele estava escrito então parabéns né eu acho que foi uma estreia muito especial para você eu já vi a capa que você mostrou quando a gente estava conversando antes do livro no no México né e parabéns aí pela carreira a bola está contigo agora eu não estou ouvindo os caras vocês estão ouvindo pessoal você está com o microfone aberto desculpe tinha fechado o microfone agora sim obrigado Goldfarb foi muito bom ouvir as suas palavras foram um bálsamo realmente né nesses tempos em que estamos vivendo e ouvir essa história do Jabuti né do Bem Viral uma parte eu conhecia outra não que eu me lembro de você foi exatamente essa parte que você contou que você veio conversar comigo aí eu não me lembro se foi no Bem Viral no Jabuti dizendo que a história né dos imigrantes japoneses era muito parecida com a história dos seus ascendentes não é e também com a história enfim dos imigrantes italianos né essas histórias são muito parecidas muito obrigado eu quero agradecer demais o convite feito para participar dessa live acho que eu sou o único na verdade convidado né os demais são anfitriões porque dois são organizadores o Goldfarb está fazendo aí a apresentação né e tem a Sabrina que é que participou com o ensaio e este esta live está me proporcionando exatamente encontrar o Goldfarb que conheci em 2011 por ocasião do prêmio Bem Virá encontrar também o Rafael Clemente Espino com quem até hoje falei somente por por e-mail e ainda não falei com o Rafael sobre a capa da tradução de Rondim Espanhol estávamos conversando um pouquinho sobre esse livro agora há pouco antes de começar a live mas eu não disse para ele que o que eu mais gostei dessa capa foi ver o nome dele porque não é comum né eu não sei se no México é comum mas aqui no Brasil não vemos isso com frequência eu vi alguns livros da editora 34 mas sei que não é comum é uma valorização da figura do tradutor o que eu acho fantástico e finalmente estou tendo agora então através desta live o prazer de conhecer o Michel Mingotti Ferreira que é um dos organizadores e a Sabrina Sandmeier que me antecedeu aí na fala bom o que que eu posso falar deste livro organizado pelo Rafael e pelo Michel eu vou falar sobre o que este livro me fez pensar na verdade vocês disseram sobre isso acho que não tem outros caminhos na verdade foi a intenção do Michel e do Rafael a organizarem esta coletânea de ensaios é a diversidade e quando este livro chegou e comecei a folhear eu senti um prazer tão grande nesses tempos bicudos que estamos vivendo no Brasil onde vemos tantos ataques à educação e à cultura exatamente por aquelas pessoas que deveriam apoiar a educação e a cultura foi muito bom e eu quero falar então dessa diversidade que o livro de ensaios abarca o que é destacado no prefácio já da Helena Bonito Couto Pereira e pelos dois organizadores na introdução e é retratado nos capítulos que seguem cada um de um estudioso da literatura alguns do Brasil outros do exterior e que se debruçaram sobre uma ou duas obras ou algumas obras e que vão da prosa a outras escrituras como bem indica o título felizmente eu acho que a literatura brasileira não pode mais ser definida em meia dúzia de palavras a Sabrina citou a professora da ONB a Regina Dalcastanhague acho que essa é a pronúncia que foi citada também pelo Rafael pelo Michel na introdução ela fez essa espécie de radiografia da literatura brasileira contemporânea constatando que na verdade há pouca diversidade tanto no que diz respeito aos produtores ou seja aos escritores quanto aos temas e personagens ela reclama por exemplo da presença tímida de mulheres e autoras e negros autores e constato também isso me deixou bastante surpreso a profissão mais recorrente dos personagens masculinos das obras pesquisadas era o de escritor ou seja os escritores gostam de falar sobre si mesmos e a atividade e a ocupação mais recorrente das personagens mulheres era a de dona de casa o que é bastante curioso mas esse livro da Regina foi lançado em 2012 e faz referência a obras lançadas no final do século passado até 2004 parece que ela escreveu algo assim atualizando esses dados mas eu ainda não li esse texto novo dela de qualquer forma um estudo sobre a produção literária das duas primeiras décadas deste século vai encontrar-se numa realidade muito diferente mudanças que eu acho que precisam ser constatadas primeiro já foi dito também sobre as editoras surgiram muitas editoras novas nesse período no estudo da Regina as obras analisadas eram de três grandes editoras acompanhando as letras da Record e mais uma de que não me lembro e as editoras pequenas que estão surgindo que surgiram nestas duas primeiras décadas estão ajudando a mudar o cenário da literatura estão por exemplo quebrando a hegemonia das grandes editoras nos prêmios literários são editoras que apostam em escritores iniciantes são editoras que só publicam literatura brasileira editora que só publica mulheres e isso tem como uma consequência uma das consequências não é o aumento dessa diversidade de que falamos há uma escritora mulher que veio da periferia de Belo Horizonte negra que alcançou o status de grande escritora vocês sabem de quem estou falando não é alcançou o status de uma estrela mesmo ela é badalada nos eventos literários ela está sempre presente na mídia ela é estudada na academia enfim e eu estou destacando a Conceição Evaristo mas outras surgiram eu poderia falar da Maria Valéria Rezende da poeta aí de Minas também da Terra da Sabrina Adriane Garcia que ainda não teve o reconhecimento merecido e tantas outras que estão surgindo aí parece que a academia despertou para o fato de que há escritores que não são consagrados mas são bons escritores ou os acadêmicos perderam o medo de estudar esses escritores ou ainda deixaram talvez algum preconceito de lado e eu me lembro que no final da década de 80 na década de 90 eu ia a eventos acadêmicos e os estudos que eram apresentados eram de escritores já consagrados então choviam pesquisas sobre Machado de Assis sobre Graciliano Ramos sobre Clarice Lispector e vocês que estão nessa mesa que pertence à academia de certa forma chancelam uma obra um escritor quando os estudos quando o que estudam são publicados ainda que essa obra esse escritor não tenham sido publicados por uma companhia das letras e isso está acontecendo agora e está modificando o cenário da literatura mas alguém pode dizer assim Oscar você está sendo muito otimista não é? e pelo que eu vi agora há pouco da Sabrina acho que não mas a literatura ainda é dominada por homens brancos que moram no sudeste que escrevem sobre a sua realidade é verdade mas o que estou observando e parece que outras pessoas também estão observando isso é que grandes mudanças estão ocorrendo é lógico que uma mudança maior do cenário é lento mas mudanças estão ocorrendo sim a Regina nesta obra de 2012 ela faz referência a algo que ela observou na prosa estudar a do período do final do século XX e do início do século XXI que os personagens da classe média eram retratados em sua diversidade ou seja um médico era diferente de outro médico que era diferente de um advogado agora os personagens pobres eram de certa forma nivelados se entrar muito na questão no mérito da questão do lugar de fala é lógico que essa constatação da pesquisa revela a falta de diversidade na composição do quadro de escritores uma renovação desse quadro implica necessariamente na renovação dos personagens dos temas tratados enfim na renovação do olhar sobre os personagens porque é sempre difícil escrever sobre o outro não é? eu mesmo principalmente Nihondi mas também dois e eu falo sobre o meu universo e eu fico pensando por exemplo nos personagens negros da literatura do século XIX nos poucos personagens negros periféricos nas histórias contadas nas histórias escritas por homens brancos como seriam esses personagens se elaborados sob o ponto de vista do negro teria uma outra visão de como eram os negros no século XIX então essa obra que está sendo lançada hoje é lógico a gente sabe que não dá conta de um painel literário que já existe mas dá uma boa ideia os ensaios falam de personagens prostitutas imigrantes homossexuais negros mulheres escrito por escritores de diversas origens embora o Rafael lembrou não é que existe uma certa homogeneidade em relação a esses escritores são todos que têm curso superior alguns com mestrado alguns com doutorado enfim mas são de origens diversas inclusive origem étnica então eu quero terminar essa primeira parte da minha da minha apresentação dando os parabéns para vocês para vocês três autores e organizadores deste livro e aos outros que acho estão assistindo a live parabéns para vocês muito obrigado muito obrigado Oscar legal ouvir o autor e eu já vou pedir aí para o Cristiano colocar a turma toda aqui na tela a gente vai começar agora o encontro de todos antes da gente começar eu queria fazer uma oferta aqui pela nossa plateia querida quem respondeu qual é a data do aniversário da PUC São Paulo a gente vai ter um aniversário todo ano a PUC vai completar 76 anos não é como as universidades europeias com séculos mas a gente vai avançando então quem colocar lá no chat a data que vai ser o aniversário da PUC ganha um ebook a primeira pessoa que colocar um ebook não esse é o o endereço para achar o livro eu preciso do endereço dar o e-mail da PUC para a pessoa deixa eu esperar um pouquinho deixa a pessoa que é que vai responder aí qual é o aniversário da PUC para ganhar enquanto isso também eu queria completar que a Helena Bonito Couto Pereira fez o prefácio do livro lindo prefácio ela pediu só para completar o informe a Regina cada nome aqui da Alcácio está escrevendo sobre obras mais recentes o livro ainda não foi publicado mas será a Helena vai participando pelo chat ninguém respondeu nada ainda vamos lá turma já acertou que o Jailson Honorato da comunidade Bnei Noa acertou então agora sim eu preciso do e-mail da PUC pode colocar lá no chat ou aqui na tela para que o Jailson envie o seu e-mail basta mandar o seu e-mail Jailson daí você vai receber o código para baixar o livro gratuitamente cadê o e-mail o e-mail da PUC da eduque eduque arroba pucsp.br eduque arroba pucsp.br Jailson manda aí para nós e você vai receber o livro bom turma então está aberto aqui a sessão eu acho que foram excelentes comentários de várias perspectivas eu não sei se alguém quer comentar alguma coisa sobre a fala dos outros eu gostaria de fazer um comentário por favor então mais uma vez gostaria de agradecer as falas tanto do Oscar e da Sabrina a Sabrina querida professora lá da UFMG e foi um prazer contar com a presença de vocês nessa live e eu fiquei pensando aqui Sabrina a respeito no início eu quis apresentar um pouco do que os autores colaboradores trouxeram e pensando muito na sua fala eu acho que interessante eu acho que eu estou de acordo quando você comenta que é ainda talvez estamos nesse momento esse liminar que assim pós esse colapso pós pandemia pós a gente ainda não sabe o que virá é um momento muito turbulento convulsionado convulsionado então assim e realmente eu acho interessante tanto aquela a fala quando eu trouxe da 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 Sully Ronique mas você mesmo comentou do Eduard Glissant eu acho interessante quando ele fala é partindo deste aqui deste Alunjuris dessa mistura de horizontes que nós poderemos tirar força resistamos ao pensamento do apocalipse e essa dimensão micropolítica ela está justamente aí então acho que eu concordo que quando você trouxe aquela questão do Jameson quando ele trouxe lá atrás essa discussão do pós-moderno quando começou uma discussão que veio da arquitetura e depois a gente foi acompanhando essa discussão como ela foi transformando aí é uma ideia de modernidade líquida de hipermodernidade tudo que é sólido desmancha no ar enfim ou seja a gente começou a perceber que na verdade o que estava sendo dito de pós-moderno talvez ainda não seria o pós-moderno ainda era essa essa modernidade que talvez uma hipermodernidade como o Lipovets vai trazer ou seja esse lastro que você trouxe do Nol por exemplo que lá atrás essas questões já estavam ali talvez da deambulação da errança mas não só no Nol em vários autores como Samuel Havitch por exemplo o Agrippino de Paula entre outros e coisa essa linha de uma escrita de caminhada que já o Maurício Vasconcelos também estudou pensando uma pós-Flamerri nesses autores mas eu acho interessante então que justamente a ideia de colocar perspectivas críticas do século XXI ela também tem um que é de provocação no sentido de pensarmos qual que seria uma característica seria possível buscar essa característica ou as características dessa literatura que está acontecendo agora ao meu ver também não mas ela é pautada a gente sabe muito bem quando trouxemos todo mundo aqui citou a professora Regina Dalcastan da UNB que foi um trabalho maravilhoso de literatura brasileira quando ela comenta na introdução nós colocamos Regina Dalcastan denuncia a aporofobia e a falta de diversidade dentro do romance brasileiro do fim do século XX e início do século XXI então justamente quando a gente você e o Oscar salientaram muito bem e nós aqui também talvez uma das marcas dessa literatura do século XXI ela passa justamente pela variedade diversidade estética temática que está muito presente e foi o que a gente tentou trazer com os ensaios dos colaboradores então assim só para finalizar eu acho realmente muito importante trazermos você trouxe esse pensamento do Jameson lá atrás já tinha colocado essa noção de uma de um pós-moderno que estaria ligado a deambulação e errância e que já está em diversos outros autores e que também é uma marca que vai além da literatura se a gente pensar o cinema quando o Deleuze lá no Imagem Tempo traz esse cinema de deambulação de errância o cinema do pós-guerra enfim todo um colapso também estava acontecendo naquele momento o corte pós-segunda guerra mundial e agora nós estamos vivenciando justamente talvez entrando nesse que a gente não sabe quer dizer guerra pandemia movimentos de extrema direita governos autoritários enfim tudo isso todo esse colapso que está acontecendo e realmente talvez não teríamos outras perspectivas outras possibilidades de pensar essa produção literária mas é justamente a intenção uma das nossas intenções justamente colocar isso em discussão uma provocação dessa literatura que é produzida que foi produzida recentemente eu me lembrei Michel Michel também é dos limiares né Michel nós temos essa queda pelo Walter Benjamin esse pensador dos limiares então não deixa de ser é o que a gente está falando agora não deixa de ser o limiar o Robensbaugh ele fala que o século XX começou após a primeira guerra mundial então quer dizer a gente pensa nos ismos né nas vanguardas e tudo aquilo ali como se fosse mas é curioso então quer dizer isso de ser perspectivas dessas a gente agora talvez a historiografia se debruce para o que vai começar após essa pandemia né então é é um é um terreno muito muito volátil e está difícil as ancoragens né nesse tempo que nós estamos mas o que eu queria reafirmar é que eu não li no livro né que vocês fizeram garantias tá lá no título mas vocês não vendem essa ilusão de que comprando e lendo o livro você vai saber que é o século 21 em nenhum momento vocês fizeram isso e os autores que estão ali né porque a gente pode falar que tem pobre preto né isso que a Regina coloca que é uma ausência né que a gente percebe no século 20 a gente reconhece né a vaga carne é um eu eu vejo a Grace Passor eu conheço Nelson Soares né a carne preta a carne negra a carne mais barata né então assim é disso que a Grace Passor tá falando e leio e juveci que nunca foi um banco de escola mas escutou muita música e foi lendo os livros que caíam em mãos né naqueles trabalhos mais ordinários que ele fazia e foi fazer o Zia e hoje tem né eu fiquei ele entrou em contato comigo graças ao livro de vocês ele ficou sabendo e contou que ele tá lançando um livro que eu ia tomar meu assusto mas o título é a gamgarra então é incrível né incrível o que o livro de vocês também já tá favorecendo aí né porque muitas vezes a gente fica escrevendo numa solidão danada no silêncio na solidão nunca conhece os autores né como eu tô conhecendo agora o Oscar Oscar e enfim então eu eu acho que o projeto de vocês não tá vendendo não tá querendo né colocar o CEC como alguma coisa já escrita sim é um eu só queria comentar algo que o Michel falou de um depoimento da Adriana Lisboa e emendar com uma pergunta pro Rafael o Michel falou algo sobre que foi que a Adriana Lisboa disse que lá fora eles querem ver algo que tem a cara do Brasil na literatura de um modo geral né porque isso me lembrou a minha a minha gente que é a Luciana de las ruas ela comentou isso comigo também que um romance como Nihondi é difícil ser publicado lá fora porque fala né da da imigração japonesa do Brasil e as pessoas de outros países não tem ideia de que seja isso eles querem ver a Gabriela Cravo e Canela enfim então eu queria perguntar pro Rafael nos Estados Unidos né você tá morando nos Estados Unidos aí eu sei que existem na academia está começando parece a estudar literatura brasileira eu conheço alguns pesquisadores de algumas universidades que estão se debruçando sobre a literatura brasileira mas eu quero eu quero saber assim das pessoas de modo geral né eles leem a literatura brasileira eles têm uma expectativa em relação a essa literatura o que querem ver retratado nessa literatura eu acho que Oscar aí haveria um problema inicial né que por exemplo eu como como não brasileiro que estudou literatura brasileira fora do Brasil né a gente estuda um canon da literatura brasileira eu achei muito interessante que você que você estava falando sobre escritores consagrados e bons escritores né que eu achei uma distinção bem interessante né porque eu quando eu estudei literatura brasileira na Espanha era absolutamente canônica ou seja você nunca vai sair de né Jorge Amado Machado de Assis Clarice Lispector né Brasiliano Ramos né e tudo bem né são ótimos escritores agora não é só isso a diversidade da literatura brasileira por exemplo Oscar só para que você claro o outro problema que a gente tem é a questão da tradução da literatura brasileira porque a maioria dos estudantes não leem português né então isso eu por exemplo aqui na Baylor quando eu leciono o programa de mestrado a gente lê agora o Nihonjin né e é super interessante olha é muito interessante porque os estudantes adoram o Nihonjin mas é verdade que a gente tem que ler em tradução né na tradução no espanhol né e eu fiquei muito fiquei surpreso porque a gente leu né A Hora da Estrela né da Clarice mas eles têm um grande interesse por esses temas né que traz romances né porque eles também moram nesse mundo globalizado né então eu acho a variedade de temática que traz para a aula de Nihonjin é muito diferente da variedade dos temas da Hora da Estrela por exemplo né e os estudantes ficam muito interessados né então o problema não é eu acho que aqui o problema é como trazer a literatura brasileira ao exterior né e isso estaria ligado com o que fala com o que fala Adriana Lisboa né eu acho que ela está certa né eu acho que que se houver quem sabe né um romance né ambientado no Carnaval do Rio provavelmente muitos editores vão querer traduzir é a realidade isso não quer dizer que seja melhor literatura então eu acho que há sim um interesse né por parte do público estrangeiro no Brasil na cultura brasileira sem dúvida mas eu acho que o problema é como fazer como fazer que esse público possa ter acesso a essa literatura que não é traduzida né e que é uma eu acho que como tradutor também né Oscar eu acho que é uma eu constantemente estou lendo romances brasileiros que eu fico pensando uau ou seja a qualidade da literatura brasileira no século XXI é incrível é ótimo agora o problema é como a gente faz para trazer essa literatura a um público né a gente tem que reconhecer que o português é uma língua minoritária nos Estados Unidos não são grandes universidades aqui perto está Austin não se você for para a Califórnia né eles tem programas de português incríveis né mas não é o caso da maioria do das universidades no meu caso o que a gente faz é os cursos de literatura hispano-americana a gente muda o nome são latino-americanos e podemos incorporar literatura brasileira mais em tradução em espanhol é isso que a gente tem que fazer né em muitos casos então não sei se respondi a sua pergunta você queria fazer um comentário Rafael antes da pergunta do Oscar eu sim eu queria não eu estava só eu queria falar também né que é uma coisa que já apareceu aqui esse termo a Sabrina sabe que eu também gosto desse termo da aporofobia né da Adela Cortina né e o Oscar estava falando também de que não há muitos personagens pobres dentro da literatura brasileira né e a gente fala um termo de criação de uma filósofa espanhola Adela Cortina eu acho que aí é um trabalho né o que a gente estava falando antes no início né que a gente também está tentando abrir possíveis vias de pesquisa dentro da literatura brasileira e eu acho que aí tem uma uma via interessante de pesquisa né o tratamento da a Sabrina falou da precariedade né Sabrina que é muito importante mas também está ligado com a pobreza né com certeza então esse termo da Adela Cortina a porofobia né a rejeição ao pobre né eu estava me perguntando em relação ao comentário do Oscar se não há também uma porofobia dentro das personagens da literatura brasileira ou dos escritores né que não incorporaram esses personagens né pobres né da sociedade brasileira né que está na sociedade brasileira mas não tem uma representação claro aí você o texto da né do quarto de despejo né da Carolina Maria da Carolina né que é uma que é seria interessante né até pensar né então simplesmente estava pensando nisso que aí tem alguns temas transversais né Sabrina precariedade rejeição do pobre personagens que não aparecem que não tem representatividade né e eu acho que são vias de pesquisa potencial né dentro da cultura brasileira concordo eu queria trazer aqui só um comentário a Vera Casa Nova disse que está de ver meus ex-alunos fazendo coisas importantes Rafa e Michel a Vera eu fiz alguma live com ela durante essa quarentena longa e eu estou descobrindo uma coisa viu Sabrina curioso né as lives elas têm um detalhe que é mais difícil para mim como mediador organizador memorizar tão bem como eu memorizo aquilo que eu vivencio presencial a memória é um pouco eu já não consigo lembrar ainda em qual live a Vera estava né ela teve comigo há um verso que eu gosto muito muito do Ali Salomão que ele fala que a memória é uma ilha de edição é uma ilha de edição é a memória é uma ilha de edição e eu acho que em tempos né assíncronos etc e tal né não presenciais a ilha de edição ela funciona mais rapidez né a gente esquece mais rápido são síncronos que nem agora né nós estamos aqui nós né eu não tenho a menor dúvida que eu estou aqui talvez você tenha Sabrina mas eu não tenho estou aqui encontrando Oscar o Michel o Rafael e você eu brigo muito quando o pessoal fala que o remoto as pessoas não estão presentes eu falo eu estou aqui eu sou um contasmo é o Zé que está aqui né mas aliás eu queria assim a gente está com pouco tempo eu queria até lançar aí uma última pergunta que o Rafa já colocou né que de fato hoje em dia a gente pode ter gente interessada Oscar pela imigração japonesa imigração judaica no Brasil porque o mundo começa a ter pelo menos algumas camadas das pessoas né uma interatividade mais profunda né que faz alguém de muito longe querer saber como foi essa essa vivência do Brasil né então eu queria só pra gente dar uma fechada aqui né a gente está em século 21 né um século tão high tech estamos saindo de uma quarentena que querendo ou não colocou todo mundo dentro do mundo virtual né para o bem e para o mal eu fico feliz porque eu sou adepto da internet das mídias né antes da quarentena mas eu sofri muito o fato de que as pessoas acadêmicas não acadêmicas né me deixaram muito sozinho de repente houve uma invasão né eu entrei há 10 anos né quando começou era muito legal naquela época o Twitter era só de gente sabe de literatura fazia campanhas dos livros e tal e de repente virou esse mundo meio gabinetes do ódio a gente chama aqui no Brasil né fake news gente muito do mal querendo usar às vezes e usando invadiram né agora a gente tá equilibrando né eu tô aqui há mais de uma hora com vocês isso vai ficar no YouTube vai ser compartilhado vai espalhar vai crescer então a gente também tá junto né então eu queria que vocês dessem uma finalizada aí dessa característica da internet do livro da ebook né das pessoas também terem as possibilidades pela rede quem quer falar alguma coisa fala da materialidade que é o assunto bom eu acho que sobre a possibilidade né do ebook é também um jeito de chegar a muitas mais pessoas né então acho que também faz parte de uma democratização da cultura né inclusive quando as pessoas podem isso a gente não deveria falar aqui né mas eles podem eu não sei como vocês falam em português né piratear falamos em espanhol né eles podem fazer isso e eu acesso a cultura né a um preço menor né então realmente eu confesso que eu sou uma pessoa eu gosto do livro físico eu gosto de entender né porque eu escrevo eu posso personalizar de um jeito melhor né por exemplo para eu traduzir né eu tenho totalmente né anotados com anotações e eu não não posso olha que eu quero ler esse livro eu falo você compra eu não vou emprestar né esse livro é uma coisa muito mais pessoal e na minha na minha experiência como leitor isso não acontece tanto no ebook né no livro eletrônico mas sem dúvida eu acho que é uma uma grande oportunidade né para ter acesso eu leio muita literatura brasileira né que não posso comprar aqui nos Estados Unidos e eu leio eletrônica né então para mim é muito é muito bom eu eu confesso que senti muita falta né da presença física das pessoas na pandemia do contato cara a cara não é mas eu também confesso que eu gosto muito desse dessa live por exemplo né que está acontecendo aqui que não seria possível acho que seria difícil nós nos encontrarmos em São Paulo né sei lá no auditório para fazer esse lançamento eu gosto muito assim do ebook né outro dia eu vi alguém postou no não sei se foi no Facebook no Instagram ela colocou assim o 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 duas horas sem energia em casa e lhe várias páginas de um então tem suas vantagens mas eu gosto também eu gosto muito tem o a palavra né o farmacom né que é é veneno e a saúde né então quer dizer tem uma dimensão né essa coisa da acessibilidade é maravilhosa né isso do do custo né do custo eu acho que nós aprendemos muito né nós estamos chegando em lugares que a gente nunca imaginou que seria possível então tem um lado muito positivo mas eu quando eu leio por exemplo o seu romance Oscar eu sinto o cheiro de comida né cheiro de família ou então eu acho que é essa falta né do corpo de um corpo físico lembra muito o cheiro de uma página de um livro recém impresso né a escolha daquela cor e não outra daquela capa então eu acho que tem são os dois lados a gente não precisa tomar partido o que é o que talvez diz Cortini né de agora em diante é a gente ter a possibilidade de usar né esses dois dispositivos né o dispositivo online o dispositivo presencial físico o encontro efetivo então quer dizer foi um aprendizado tá sendo um aprendizado e o que quando não é possível eu tô escrevendo minha tese de titular e o nome vem aí da do povo né da cultura popular quem não tem cão caça com gato né na época que a Alina Bobardi fez a famosa exposição a mão do povo brasileiro o marido queria que ela desse esse nome à exposição né e ela preferiu a mão do povo brasileiro então quem não tem cão caça com gato é é a gambiarra que eu trabalho é o que eu tô mexendo e eu acho que essa luz que apaga e o Kindle funciona é a gente aí em Dallas São Paulo Maringá Belo Horizonte né nós estamos aqui caça sobrevivendo né maravilha turma eu queria super agradecer a presença de todos ainda que virtual mas eu sinto que a presença foi muito forte a plateia gostou muito a Vera Casanova até já me lembrou aqui foi numa live sobre arquivo da pandemia da editora da UFMT que a gente teve junto vai ser lançado gente agora dia 7 dia 7 então a Vera eu acabei de receber enquanto eu tava aqui com vocês eu recebi o convite foi um esforço da André e da Vera imenso pra fazer um super arquivo da pandemia todos convidados muito bom turma então super grato a gente vai fazer eventos presenciais ao longo da nossa vida mas a gente também aproveita a oportunidade que a TV PUC criou aí durante a pandemia da gente fazer no formato de lives como vocês falaram podendo reunir tanta gente eu tô vendo meu amigo Olívio Guedes querido lá da USP da Hebraica e muito mais gente aí que tava presente que eu agradeço muito e conto com vocês aí em eventos futuros super obrigado TV PUC muito obrigado agradeço obrigada Rafael muito obrigado um abraço amigas 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 Obrigado.